Eu não sei o que eles estão fazendo. Bão! Jogo bão mano, a gente assiste com orgulho. Fly Sports vs. Dauman. Fia lá mano? Sei não, mano. Qual que a gente ganha? Ah, a gente não ganha nenhum né? Não, a gente ganha dos turcos lá. Ah, a gente ganha dos turcos. Fly Royale. Box eu ganho. Box eu ganho de Niko. Sim. Red contra PSG, verdade, é bom jogo. Vamos ver depois disso aqui. O Swimp Prime tá? Try and stay in range of the minions, Nogari. O Swimp Prime tá? Sim. Try and stay in range of the minions, Nogari. Try and stay in range of the minions, Nogari. Nogari, as he does manage to get the snare and flash forward, the knockup, and Nogari is going to go down. For first blood, the Q is going to register there from Canyon, but doesn't have the gap to close. The Volibear is causing trouble. You don't have the veins there with the condemned to really ruin her day. Or the poppies that can be out. Try and put around the map, yes. Try and dive in from the back as the UNM is going to be there, Nucleer. Aqui a gente tá sonhando já, né? Aqui a gente tá sonhando já. Good night, Nucleer 2-0. I feel like the playing stage has become more and more competitive. Even though there are still... Now, uh... Pike Rome. Yep, they're gonna look for the bone skewer. Nogari is gonna get pulled back as there's the flawless shoe. As I've been in the sky, beautiful chain CC. All turn easy 3-0 now for the Brazilian squad. And Pike is their answer to Yumi. Yumi is not good at matching romes. And Lucy does such a good job, actually, rushes mobility boots before even tier 2 of his support item, which is an incredibly greedy thing to do. But when you get the kills paid off, they're coming in for more. Get back at again. It's time for the rhythm to get the flash eventually. But then they're going to get to the end of the game. The kill of this game! They're... You want to try and negate the value of the win. They're going to get to the end of the game. Against the Irelia? I really like the build chase. Not to mention that Merc Tread is being necessary if you're playing against them. So many more of these kills. Which one is going to be more important is going to be the question. But I think it's such a beautiful look. I'm going to be thinking that Lucy could bring the Shae Limp. I'm going to die. No snare to happen. There's the Rue Caller. Lucy just destroyed the final chapter red. To BRTT who is just running for the hills and Noguri now. As the flash finds the Rue Prison. Good night. But no. The killer instinct gets him out. The flash is there as well. Goku is going to die afterwards as the Realm War. Never finds the Q and BRTT falls down. Three kills instantly. And it would be a 3v2 dive. But they have to pull it up just right. Yeah. Just keep your eye on the cooldown. Four man dive maybe. When's the Noguri going to use it? Oh Lucy. Oh Lucy. But is Lucy going to be able to survive? The answer is no. But can they get enough of the kills? It is two going over. To the cat on a book. And a two for two is not what you want. And Irelia, well. Where his weaknesses have been mentioned earlier. So many isolated deaths even in the LCK. And that gives you a fighting chance against Damwon if you're able to get some kills on Nuguri earlier. Lucy just swimming through the river. Nice blade surge there from Robe to get him back towards his Terrafegaard's edge. Avoid it though. As Noguri comes down. That's a very easy room. President of Noguri to die. Well Lucy is going to die out of the way out. And also we're going to see more stuff like that. Where Yumi is actually just... What is that, Kenny? Calma, man. The Noguri is able to get out of there. But there's another Ignite. And Shoemaker grabs it with that one. Someone pretty easy to pick off there. Wow! Caralho! It's not down to mix, relax. And when you attach the Yumi to LeBlanc, that poke just gets boosted. A from the adaptor. Of course it was on to a guy who just doesn't take damage and pike because of his great health. But still, you get the idea. It looked like it was damage. The challenge of the unnecessary damage is now he's going to dive in, tries to make it necessary and he does it! The Alucin is going to die. 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 I'm not going to die. I hear only intelligence. As Shoemaker can't find the chain, but now that he's paired with the Yumi, it feels like he's been unlocked. And now the turret inner turret is going to be taken down. It looks like the Alucin is going to die. And so, I'm sorry. The Alucin is going to go golden. Let's go! Have a good game. The Alucin is going to win. The Alucin is going to win. And now try to make a difference. Oh man. He's going to the bike that's just out of the D&D bar. And then goes straight back in the 3-6. He's going to win. And now Domon, he's going to win. He's going to win. Then it's going to win. He's going to win. I'm going to win. I'm going to win. I'm going to win. I'll win. That's going to be that. The Atlantis is going to win. But still someone moved to the Barrett. They just make it look so easy. They just make it look perfect. But they just make it look so easy. olveur even. Yes. He's going to win. He's going to win. He's going to win. He's going to win. He's going to win all the games he's winning. He's going to win. I'm going to win. No way, he pasa it. He's going to win. He's going to win. Oh, a little bit of miscommunication. But no final chapter. Nossa, o jogo acaba e nem dá pra saber por que mano. Que desgraça hein, velho. Muito gap. Nossa, olha o Lucius. Lucius tá na raça. Ei, Brance enquanto a Titan no mix o bagulho é doido, quem sabe sabe mano. Quem sabe saiba, o negócio fica pessoal rapidinho. E agora os turrets Nexus devem ser o foco. BRTT é só jogando na caixa, ele vai ser jogado e agora o Nuguri está empurrando pessoas em sua própria fã. Vai o Golden, desgrave, espero que ele possa sair. Red contra PSG, PSG perdeu né. É, isso aí foi bom. Titanzada cresceu mano. Esse aqui é Day 1? É Day 1? É esse game aqui? É Day 1, Day 1. Dia foi engraçado, não é que ficou pra madrugada. A verdade a gente viu esse game viado. Mas ficou pra madrugada dos meninos no último jogo. Pra gente ver esse game. Eu acho que ele faz o jogo mais meio 80 de carros que tem um objetivo diferente. Então como eles navegarem essas lutas de time vai ser interessante de assistir. Absolutamente é. Hanabi. Oh, essa wave sucka. Essa é, sim. Essa é a PSG ruim, calma aí mano. Essa PSG era de boa, não era ruim não. Uh, o balanço na cabeça, eu respeito ele. O Hanabi é meio magrinho, eu não vou negar não. O Hanabi era da Flash Wolves né. O X-Sidezinho. Olha lá, olha a rotação de Bot, Chitan e Jojo em seu caminho. Uh. 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 Deарт W clássico? Uh. Uh. Além deeu Flash só deu em starting um Road League. Um dano! Ah. Uh. 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 Got anे-a ban se a right pick. Esse dinzinho letalho de saudades, tá? Calma, vai pro Prime, migão. Brains escalado? Brains contra Titã, mano. Não é clássico, galera. Apertem os cintos, tá? Apertem os cintos. Caralho, foi estompo esse game aqui. Que foi, né? Foi, foi. Foi de zero. Foi de zero? Quanto? Ah, para. A Red estompou a PSG? Opa, a PSG tá esquecida. Que nós tá preocupado? Pô, a Lord vai amassar esses caras, irmão. Eu quero que se foda, mano. Já viu o suficiente. A gente mudou, né? Que se foda, mano. A PSG sem pipoca, mano. A regra é clara. Sem Neymar, sem M.E.S. Solta o Artarugão, não aguenta não, mano. É Sprime. É Sprime. Esse jogo foi o que eu madruguei, mano. Eu tava tão esfarelado, mano. Tava com 20 horas de streaming de LOL na mente, mano. Nem lembro dessa porra. Apaguei essa memória. Mano, não aguenta o PSG em aquele exchange. Mano, isso é só paga o dinheiro da mapa. Tipo, aquele engaixo Wukong seguido por Ligona foi foda. Olha o chute dançada, mano. Que escurragem. Os caras não entenderam nada. Jogava focado? Não, não era nem isso, mano. Os caras me pagaram pra streamar mais. Os caras compraram, mano. Tempo de live. Esse dinhozinho letalho estava, tava aquizinho, velho. Mixer vai começar? Tô ligado, gai. Tô ligado, velho. Usar essa janela para mover para o Barron, ver se acham que o cara brotou no chat e falou assim... Sei lá, que horas que era o Bullets? Umas 11 horas? Meia noite? Tipo, eu já tava fechando a live, né? E aí, acho que 4 da manhã tinha o jogo? Era, né? 6 da manhã? Não, não. Eu acho que começavam umas 13 e até as 15. Só que o jogo da Red era tipo umas 6, 7. Era o último, era o último. Era o último, era o último. E aí, o cara mandou assim... Se eu te pagar quinhentão, tu fica virado para ver a Red? Aí eu falei, ah, manda aí. E aí o desgraçado sumiu. Só que aí começaram a doar. Começaram a doar. E o vagabundo que agitou não deu um real. E aí bateu o quinhentão e tive que ficar, mas caralho, mano. Eu nem lembro nada desse giro, mano. Eu apaguei da minha memória essa porra. Olha o titansalada, titansalada. Na orelha, mano. Flashdouble. Ele é clutch. Ele é clutch. E aí, com o flash e W combo, é capaz de segurar o kill. Olha só um outro kill. Caralho, eles vão me dar muito. Eles não estão stoppando, eles não derramam, 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 eles não derramam o destino do passado. Eles não esqueçam os pecados de seus pais ou forefados. Isso não acontece. Galera, vou assistir um mix, calma, criança, calma. Só se fala nisso, bonita. O Brasil, ele só quer saber de mix, mano. Esse foi o primeiro que quer vencer ou foi, né? Esse foi o mais sai. Era um bom time essa Red. Vambora, vambora, vambora. Vamos de mix, velho.